O Futebol Clube de Porto está a vencer o Desportivo das Aves em casa por 1-0. Nesta altura, Pedro Carreira já se joga na segunda parte. Sem alterações para estes segundos 45 minutos, tanto no Porto como no Desportivo das Aves, neste jogo que para já tem o Porto na frente do marcador. 1-0 vantagem portista, golo marcado por Ivan Marcano. Logo na primeira metade da primeira parte, tentava partir o Aves para o ataque. Corte a Pepe, entrega para Jesus Corona, que liberta para Otávio. O grande círculo tem espaço a Otávio, demora tempo a libertar. Ainda Otávio, descai para a direita, entrega para Jesus Corona. Salve também Mbemba, o árbitro dá a lei da vantagem. A bola continua na posse do Porto, vai haver cortamento para a grande área. Bola tensa, atenção para o corte da equipa do Aves. Vai tentar partir Estrela para o contra-ataque, meio campo defensivo, dificuldades em libertar. Acaba por perder a bola a equipa do Aves. Atenção ao Porto, zona central, Danilo Pereira, bem na abertura. É para a esquerda, é para Manafá, vai para a grande área. Não vai porque aparece o corte de Falcão. Bola para fora, lançamento para a equipa do Porto. Ficou a custear o Wilson Manafá na sequência deste último lance. Não foi sinalada a qualquer falta. Há o corte de Cláudio Falcão e depois os dois jogadores chocaram. Foi por isso que ficou com caixas. Também a Cláudio Falcão ficou no relevado. Ficaram ambos os jogadores maltratados. Aproveitamos também, Marco Pina, para falar sobre os casos polémicos de arbitragem que aconteceram na primeira parte deste jogo. Sim, Mariana. Revistas as imagens ao intervalo, pude constatar que ouviu o árbitro no caso do primeiro lance em que o Hélder Malheiro marca pontapé de penalti e teve mal ao induzir no árbitro a reversão do lance, uma vez que não há nenhuma imagem esclarecedora para que isto mesmo acontecesse. Ou seja, para que houvesse uma reversão do lance, devíamos ter ficado com a primeira decisão do árbitro, que era o pontapé de penalti. Porque, no meu ver, parece que há mesmo um toque no pé do jogador. Por isso mesmo, o pontapé de penalti faria sentido. No segundo lance, que foi aos 40 minutos de jogo, há efetivamente uma bola no braço de um jogador, Adi. E Adi faz um movimento deliberado com o corpo, com o tronco, para disputar o lance. Neste caso, tem um movimento deliberado e como tem o braço aberto, é o braço que vai bater a bola. Este movimento deliberado deve ser penalizado com o pontapé de penalti também. Dois pontapés de penalti que poderão ter ficado por assinalar a favor do Futebol Clube de Porto ainda na primeira parte. Agora canto para a equipa de Sérgio Conceição. Vai ser batido por Bruno Costa, ele que esteve num desses lances de penalti. Canto batido, muito largo, Marcano de cabeça. Vá à figura do guarda-redes Aflalo, recolhe o guarda-redes do Alves, depois de mais uma tentativa de Ivan Marcano. A primeira foi bem sucedida, um grande remate de pé esquerdo, o melhor pé de Ivan Marcano, que apareceu do lado esquerdo da área portista a arrematar de primeira, depois de um cruzamento de Otávio do lado contrário. Agora na resposta, o Desportivo das Aves ganhou também um pontapé livre depois de um lance entre Mohamadi e Luís Dias. Considerou o árbitro o que houve falta. Do jogador colombiano do Futebol Clube do Porto, considerou bem, Marco Pina? Sim, efetivamente toca o jogador do Aves, desequilibrando, a falta existe e foi bem assinamada pelo árbitro. Livre a favor do Aves, minuto 52. Mantém-se a vantagem mínima para o Porto no marcador. Vai ser batido este pontapé livre, bola do lado direito do ataque da equipa do Aves, levanta-se do banco Sérgio Conceição, vamos a este pontapé livre para ser batido pelo ponta-lança Mohamadi, bola a 33 metros da baliza definida por Marchesin, vai sair cruzamento para a grande área, coloca vários jogadores, 4, 5 jogadores, o Aves na grande área do Porto, vamos ao pontapé livre, defende com muita gente, a equipa do Porto tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toda a equipa dentro da grande área, o futebol Clube do Porto, a bala vai ser batida por Mohamadi, bateu a tensão, segundo posto, afasta a soco o guarda-redes Martezin, ainda vai existir a estrela com passe para a direita, olha a equipa do Desportivo das Aves, Mohamadi tentava passar sem sucesso, ainda consegue evitar e o Porto saia em contra-ataque Ruben Oliveira, mas manda diretamente para fora, lançamento para a equipa do Porto, lado esquerdo, hoje ocupado por Wilson Manafá. Mais uma vez ficou no banco de suplentes Alex Tells, terceiro jogo consecutivo em que o defesa esquerdo, até então completamente indiscutível nesta equipa portista, fica no banco de suplentes, quanto a Marega volta a nem sequer entrar na lista de convocados de Sérgio Conceição para este jogo na divisão deste jogo com o Desportivo das Aves, explicou o técnico portista que tem estado com limitações físicas. Marega depois de alguma especulação sobre o porquê de ter ficado de fora das últimas convocatórias. Depois de mais um livre a favor do Porto, tem bola a equipa portista com Pepe. Pepe vai entregar para Marcano o eixo defensivo, avança no elevado Marcano, pede uma linha de passe, vai entregar rasteiro para Dias, acaba por perder para Falcão, tenta sair e consegue a equipa do Aves, bala para a estrela, a estrela vai entregar para a esquerda, olha o Ellington, vai para a grande área, marcado por três adversários, vai ali para uma zona onde estavam muitos jogadores do Porto, há falta sobre o jogador brasileiro da equipa do Aves e pontapé livre que vai ser abatido ainda longe da baliza de Marte Cési. Tem sido de bola parada que a equipa de Leandro Pires tem criado as melhores oportunidades de golo quando se prepara para lançar em jogo neste encontro duas peças que até então têm sido fundamentais na equipa portista. Alex Teles e Zé Luís, pesos pesados, vão ser lançados por Sérgio Conceição já na segunda parte deste jogo quando estamos com 10 minutos e livre a favor para o Aves. Atenção a este pontapé livre que pode ser perigoso para a baliza de Marte Cési, barreira do Porto formada por quatro jogadores perto da meia lua da grande área. Vamos ao livre, atenção que pode ser perigoso, a bala está a mais de 30 metros da baliza de Marte Cési, o público do Dragão vai puxando pela equipa, quer o regresso às vitórias no campeonato depois do empate a um golo na Madeira, um empate que permitiu ao Benfica saltar para a liderança isolada do campeonato. Vamos a este pontapé livre, vai orientando a barreira o guarda-redes Marte Cési, também está lá o árbitro Hélder Malheiro a dar indicações aos jogadores das duas equipas, agora sim parece estar todo pronto para o pontapé livre. Aversa é o remate, mas muito por cima da baliza de Marte Cési, sem qualquer perigo para o guarda-redes do Porto e foi feito este remate pelo mesmo jogador que esteve na origem da primeira e provavelmente única oportunidade de golo até agora da equipa do Desportivo das Aves, isto quando se preparam as tais duas alterações na equipa de Sérgio Conceição. Vão entrar Alex Teles e Zé Luís na equipa portista, quando estamos a entrar no minuto 56, Mbemba é um dos jogadores a que sai na equipa do futebol Clube do Porto, sai para dar lugar a Alex Teles, que vai passar a ocupar a partida o corredor esquerdo da defesa e Wilson Manafá passa a jogar do lado direito, também sai Luís Dias para a entrada de Zé Luís, passa a jogar com dois pontas de lança o futebol Clube do Porto, para o que resta deste jogo fazem sentido estas alterações? Há sentido que o Porto, desde que marcou o golo um pouco mais à frente, mais cinco, menos cinco minutos, começou a entrar naquilo que é habitual, é o jogo da posse, 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 posse e com pouca velocidade, e com pouca velocidade. Portanto, estas substituições é para dizer um pouco que tem que acelerar o jogo, tem que, a qualidade, se me lembrar, se me lembrar não, não me lembro mesmo de um cruzamento do Manafá do lado esquerdo, não me lembro, não me lembro, numa jogada, não me lembro. É perito em cruzamentos, Alex Teles, que agora já está em campo, quando criou perigo, precisamente Alex Teles, e ainda tem pontapé de canto a favor, o Porto. Vai ser batido este pontapé de canto, jogada do lado esquerdo do ataque do futebol Clube do Porto, mais um lance de bola parada, vamos ver quem bate este pontapé de canto, isto porque até agora vinha sendo Bruno Costa a bater os lances de bola parada, com Alex Teles em campo, é ele que vai bater este pontapé de canto, mas bate muito mal este pontapé de canto Alex Teles, a bola enviada diretamente para as bancadas, problemas também na relva do Dragão, fica um buraco no estádio, no relevado do estádio do Dragão, perto da marca de pontapé de canto, não gostou Sérgio Conceição. Uma imagem quase a imitar aquilo que se viu repetidas vezes no jogo entre Benfica e também nesta jornada a 10 do campeonato, voltou a jogar no estádio da Luz a equipa de Bruno Laje com o Rio Ave, viram-se muitos pedaços de relva a saltar, o próprio árbitro Carlos Xistra desse jogo foi obrigado a remendar alguns desses buracos, desta vez foi no Dragão que se viu uma situação dessas, quando já vemos também os golos da vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 4-1. Vitória do Flamengo, este é o primeiro golo depois de um penalti falhado por Bruno Henrique, foi o próprio Bruno Henrique quem rematou para o 1-0 para a equipa treinada por Jorge Duz, Bruno Henrique hoje sozinho no ataque, uma vez que Gabigol não foi a opção para o técnico português e visou aqui Bruno Henrique, grande golo do avançado brasileiro que já foi chamado à seleção brasileira, apareceu na cara do guarda-redes do Corinthians e desviou a bola por cima do guarda-redes, 2-0 para o Flamengo em cima do intervalo este é já o lance do 3-0, mais um para Bruno Henrique, a trick para o avançado brasileiro que aqui fez mais um para a equipa treinada por Jorge Duz que venceu mais uma vez este é o golo da reação da equipa do Corinthians, golo marcado por Mateus Vital cruzamento para a grande área e depois o desvio de cabeça batido o guarda-redes Diego Alves que hoje voltou à equipa do Flamengo e aqui o 4-1 é mais um grande golo da equipa de Jorge Duz Vitinho a arrematar para o fundo da baliza do Corinthians Duz Juz o Flamengo lidera o campeonato brasileiro Voltou às vitórias a equipa de Jorge Duz depois do empate no terreno do Goiás e mantém-se como líder isolado do Brasileirão o Flamengo uma grande série para Jorge Duz que foi interrompida no jogo anterior mas está de volta às vitórias quanto ao desportivo das aves voltou a tentar de longe a equipa de Leandro Pires que aplaudeu o remate de Wellington apesar de ter saído muito longe da baliza de Marchessino olhou a aveses novamente Vai haver cruzamento para a grande área, atenção, corte de Ivan Marcano a bola é depois afastada por Wilson Manafá que está do lado direito a defesa do Porto desde que entrou Alex Seles atenção à equipa do Futebol Clube do Porto tenta sair a jogar, ainda a bola com o Jesus Corona acaba por ser travado em falta interrompe o árbitro do jogo que é Hélder Malheiro pontapé livre para a equipa do Porto ainda muito longe da baliza do desportivo das aves Quando estamos à meia hora do final deste encontro o Futebol Clube do Porto quer voltar a ficar a dois pontos de distância do líder Benfica foi com essa distância pontual a que entrou nesta jornada 10 do campeonato marcada já pela derrota do Sporting em Tondela também durante o dia de hoje um resultado que praticamente deixa a equipa de Silas fora do objetivo título está agora a 10 pontos do Benfica líder isolado e se o Futebol Clube do Porto mantiver esta vantagem até final frente ao desportivo das aves vai ficar a oito pontos de distância do Sporting que vive um momento de crise que vamos obviamente acompanhar também em permanência aqui na CMTV ao longo desta noite vamos acompanhar também o trajeto da equipa Sportingista nomeadamente de Frederico Varandas que como tivemos a oportunidade de ver aqui em direto saiu na própria viatura de carro do estádio João Cardoso rumo a Lisboa depois desta derrota frente ao Tondela quanto ao Futebol Clube do Porto está a meia hora de garantir três pontos mas ainda só vence pela margem mínima enquanto assim for Fernando Mendes este resultado mantém-se incerto ou o Porto está a controlar o jogo? mantém-se incerto o Porto não está a jogar bem está supostamente a dominar o jogo mas não perde muitas bolas estamos a ver já agora as imagens da saída de Frederico Varandas do estádio João Cardoso saiu de carro logo depois do autocarro do Sporting que neste momento está a caminho tal como está este carro de Frederico Varandas de Lisboa não uso enquanto estiveram a zero o resultado está sempre em aberto porque o Porto não está a fazer um bom jogo para perder muitas bolas tudo muito atabalhoado e um ou dois lances de bola parada pode complicar a vida agora claro que o Porto tem mais condições para fazer mais um gol já lançou dois jogadores importantes nesta época Alex Teles e José Luís Sérgio Conceição é Alex Teles quem faz agora o lançamento vai ser executado bola no ataque do futebol que o Porto recebe Bruno Costa tenta rodar marcado por Estrela foge o 6 do Porto deixa para trás é para Pepe depois Otávio para a direita bem jogado Manafá vai para a grande área pode haver cruzamento ainda Manafá faz uma finta tira o adversário do caminho vai deixar mal na grande área era para Otávio a bola sai pela linha final é pontapé de baliza para a equipa treinada por 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 o treinador do Aves que substituiu Augusto Inácio no comando da equipa uma equipa do Aves renovada depois da saída de Augusto Inácio ele que já não está no banco desta equipa do Aves pontapé de baliza para Aflalo hoje em estreia ao serviço da equipa principal do Sporting Aflalo e também na primeira liga este jovem guarda-redes de 23 anos que já fez uma boa intervenção defesa de um remate de Luís Dias que entretanto já saiu para dar lugar a Zé Luís tirando isso apenas a oportunidade de golo que valeu vantagem à equipa de Sérgio Conceição a golo marcado por Ivan Marcano continua esse resultado desde o minuto 13 estamos no minuto 63 nos últimos minutos tem tido mais bola a equipa do Desportivo das Aves e agora com a perda de bola depois de um corte de Soares bola para fora vai ser do Desportivo das Aves tentava Meremites o passe pois é também ali abalroado por Soares o árbitro interrompeu acaba por assinalar falta do avançado brasileiro do futebol Clube do Porto o livre vai ser batido pelo central Bósnia bola para a direita dois para dois naquela zona do relevado o corte fácil de Alex Teles vai entregar para Otávio tentava adiantar mais um passe errado de Otávio continua longe da melhor forma o jogador brasileiro vai para o ataque equipa do Aves lado esquerdo Afonso Figueiredo é entrega para o Wellington um para um com Manafá ainda o Wellington quina da grande área tentava o passe mal corta Corona apoio de Manafá sai Danilo para o contra-ataque atenção que pode ser perigoso vai Danilo sozinho o Porto leva quatro jogadores contra quatro do Aves Danilo liberta para Manafá pode ir para o gol se está isolado vai marcar vai marcar e o corte da defesa do Desportivo das Aves tentativa por parte de Corona acaba por tirar Falcão impede males maiores para a equipa do Aves no limite este corte do jogador brasileiro do Desportivo das Aves que partiu detrás mas chegou a tempo para se antecipar a Wilson Manafá que já estava na cara de Aflal o corte vai dar canto para o Futebol Clube do Porto à direita do ataque portista minuto 64 no estádio do Dragão vantagem mínima para o Futebol Clube do Porto por isso mesmo jogo em aberto nesta altura entre Porto e Aves canto para ser batido por Alex Teles ele que entrou já no decorrer desta segunda parte estão Soares Zé Luiz Marcano também Pepe e Danilo na grande área canto batido e bala a trava da baliza do Desportivo das Aves fica a ideia de que terá ainda defendido Aflalo um cabeceamento de Pepe muito perto do golo a equipa de Sérgio Conceição é mais uma grande defesa do guarda-redes do Desportivo das Aves apareceu novamente um defesa central desta vez a Pepe a cabecear cabeceamento forte defendeu a bola ainda bateu a Nabarra depois da defesa de Aflalo e agora canto do lado contrário do lado esquerdo do ataque portista outra vez para Alex Teles bater foi de um lado ao outro do campo o Internacional Brasileiro foi daquele lado que há pouco ficou levantado um pedaço de relva junto à bandeirola de canto o pontapé de canto vai ser batido por Alex Teles pé esquerdo corte ao primeiro poste da defesa do Aves e agora vai partir para o contra-ataque atenção a Mohamed e é ultrapassado a infelicidade de corte limpo espetacular por parte de Pepe imperial como habitualmente o central internacional por Portugal tem bala a equipa do futebol clube do Porto estamos a 25 minutos do final deste encontro vantagem mínima desde o minuto 13 ganhando o Porto volta a ficar com dois pontos mantém os dois pontos de distância para o líder Benfica foi assim que entraram estas duas equipas na jornada 10 do campeonato jornada essa já marcada pela derrota do Sporting no terreno do Tondela agrava-se a crise leonina uma crise a que será amplamente discutida hoje esta noite aqui na CMTV é domingo por isso estarão aqui juntamente com o José Calado Otávio Machado e também o Alexandre Carvalho para já olhos postos no estádio do Dragão continua com algumas dificuldades o Porto à procura de mais um golo mas sem sucesso e sem criar ocasiões tirando aquela de Pepe olha o Porto de Marcarza Luiz não consegue passar por Falcão estava em excelente posição o avançado Cabo Verdeano mas não conseguiu o remate à baliza de Aflalo grande situação dentro da grande área da equipa do Aves quando há um jogador do Aves que está nesta altura caído no relvado já se levantou e vai novamente do Porto para o ataque agora do lado esquerdo com o Rez dos Corona lá vai Corona baila Corona aqui na da grande área pode cruzar sai o passe é largo para o cart de Afonso de Afonso Figueiredo estava lá Manafá à espera de receber sobra para a equipa do Porto lá vai Bruno Costa descai para a esquerda entrega já para Alex Telles já entrou o lateral brasileiro no decorrer desta segunda parte poderá estar também mais perto de voltar ao 11 no jogo da próxima quinta-feira frente ao Rangers na Escócia ataca o Porto bala para o Otávio passe rasteiro entrada da grande área Soares rodou para a baliza aí no brasileiro entrega para Alex Telles vai cruzar atenção bala para a grande área e o corte da defesa do Aves vai recolher Danilo Pereira é travado em falta pelo menos fica essa ideia até pelas queixas físicas de Danilo que fica estendido no relevado mas o árbitro entende que não houve falta sobre Danilo e dá lançamento para a equipa do Aves está no relevado Danilo Pereira capitão da equipa do Porto enquanto protesta com a equipa de arbitragem liderada por Helder Malheiro protesta na direção do árbitro porque ficou ali a pedir falta de Mohamed e mandou seguir o árbitro do jogo afinal fez bem ou não Marco Pina penso que há falta sobre Danilo o jogador do Aves atinge ali com o joelho dificultando a situação depois o jogador fica no chão até ilusionado penso que o árbitro devia ter marcado a falta não foi essa a opinião do árbitro do encontro mandou seguir e deu o lançamento minuto 68 até ao momento Paulo Futro agora mais algumas oportunidades de golo para o Porto com aquela de pé fiesta de Zé Luís mas ainda um Porto abaixo do que pode fazer se tem 25 minutos o Porto a jogar devagar devagarinho são aqueles jogos difíceis difíceis não perigosos para as grandes equipas está Serviço Santos um pontapé do Liso o Ana Rios do Aves a perder tempo um a zero estava bem para eles então vais ganhando confiança jogas devagar devagarinho e uma bola parada pode esfrer um golo o Aves continua vivo ainda no jogo acredita o Desportivo das Aves que pode interromper a série de 8 derrotas consecutivas vida muito difícil para esta equipa agora treinada por Leandro Pires depois da saída de Augusto Inácio mas é o Porto que tem mais iniciativa desde o início e tem mais bola agora nestes últimos minutos joga a meio campo com a equipa de Sérgio Conceição agora no meio campo defensivo aça arriscada do Demar Cano resolveu o problema Otávio deixa para trás depois a bala para a direita é para Wilson Manafá Manafá deixa curto para Pepe vai levantar Pepe para a esquerda recebe com o peito Alex Tels já aperta a grande área é desarmado por Yamagá tira a defesa do Aves sobra ainda para Danilo Pereira zona central leva tudo à frente Danilo Pereira muita confusão a meio campo o árbitro vai mandar jogar ataca o Porto à esquerda corre Alex Tels chega primeiro do que mata o Milos vai cruzar Alex Tels para a esquerda grande área não chega Zé Luiz ainda vai tentar recolher mas sem sucesso sobra para a equipa do Aves mas o árbitro vai voltar atrás uns segundos na jogada mostra cartão amarelo a Mato Milos por falta sobre Alex Tels bem perto da linha final falta assinalada a defesa croata ex-Benfica apesar de não se ter estreado pelo Clube da Luz aqui viu cartão amarelo também por esta entrada sobre Alex Tels boa decisão aqui Marco Pina penso que o árbitro ter se há eludido com a espetacularidade do lance contudo não há motivo para a marcação neste caso para a administração com o cartão amarelo por parte do árbitro e este jogador que teve uma entrada imprudente e só mesmo isso cartão amarelo que poderá ter sido exagerado para a Mato Milos foi essa a decisão vai haver ainda livre na sequência dessa falta a favor do Porto quando estamos a 20 minutos dos 90 é uma espécie de canto mais curto para a equipa portista vai ser batido do lado esquerdo do ataque pelo pé direito de Jesus Corona a bala está colocada praticamente em cima da linha de fundo vai ser batido este pontapé livre por Jesus Corona vai levantar grande área atenção perigoso cabecimento por cima da baliza de Aflalo foi Soares a saltar ainda assim por cima da baliza este cabecimento do avançado brasileiro isto numa altura em que se joga também o outro jogo deste domingo que ainda não está concluído e o Famalicão vai vencendo em Braga por 1-0 o Famalicão joga nesta altura com menos um jogador mas ainda assim está em vantagem frente ao Braga de Sapinto a manter-se este resultado em Braga ou seja a manter-se a vantagem do Famalicão vai colar-se o Famalicão novamente ao Porto na segunda posição com 25 pontos o Braga afunda ainda mais com 11 nesta altura e o Famalicão vai cavar um fosso ainda maior para o Sporting pode ficar com 8 pontos de vantagem a equipa do Famalicão sobre o Sporting que já hoje perdeu frente ao Tondela Sabendo que estamos apenas no minuto 47 nesse jogo entre o Sporting Braga e o Famalicão ainda muito jogo pela frente certo é que o Famalicão mantém o estatuto de equipa sensação deste campeonato e também entra nas contas no que diz respeito à situação do Sporting mantendo este resultado até a final conseguindo vencer o Sporting Braga a equipa do Famalicão vai ficar tal como o futebol Clube Porto se conseguir assegurar os 3 pontos no Dragão frente ao Despertivo das Aves com uma vantagem pontual já muito confortável para o Sporting que hoje praticamente disse adeus ao título no campeonato porque está a 10 pontos de distância do líder bem fica crise profunda em Alvalade crise diretiva também para Frederico Varandas veremos qual será também a reação deste presidente a que durante os últimos meses foi bastante contestado por vários quadrantes do universo Sportinguista nas últimas semanas mais para os adeptos das claques que não encontram o diferente a que se impôs entre direcção e claques leoninas mas hoje a contestação afaz-se no geral e é também dirigida à equipa do Sporting que hoje dentro de campo desperdiçou a oportunidade de somar 3 pontos a frente ao Tondela em Tondela vemos também o momento em que o autocarro do Sporting deixou a Tondela estar nesta altura a caminho de Lisboa vamos continuar bem atentos àquilo que se passa nesta altura no Sporting e será o tema em grande destaque nesta Ligador que começa logo quando a soar o apito final de Hélder Malheiro neste futebol do Porto Desportivo das Aves vemos também o momento em que Frederico Varandas deixou o estádio João Cardoso na própria viatura apesar de seguir na parte de trás do carro como vemos agora nesta imagem mais lenta a alteração na equipa do Desportivo das Aves a sair o Mohamadi entrou a cara aba e já se joga novamente rola do lado do Aves lado direito bala longa atenção não vai chegar Wellington do lado direito do ataque do Aves a bala escapa ao 71 da equipa de Leandro Pires é pontapé de baliza rapidamente batido por Martezine Martezine entrega para Pepe que vai deixar no eixo defensivo para Ivan Marcano sai o passo de Marcano é para Bruno Costa mudança do flanco passo arriscado para a direita mal medido consegue ainda assim recuperar Otávio vai partir para o ataque o brasileiro camisola 25 nas costas ainda Otávio já ultrapassou a linha de meio campo faz um adversário aguenta a bola não passa por um segundo adversário há protestos de Otávio apesar de Hélder Malheiro ter assinalado esta falta uns metros para lá da linha do meio campo uma falta bem assinalada Marco Pina sim bem assinalada o Otávio está a ser condicionado ali na situação atacante já há alguns segundos fez bem o árbitro a marcar a falta no início da ação mantém-se o mesmo resultado desde o minuto 13 deste jogo quando Ivan Marcano fez o 1-0 com um grande remate de pé esquerdo desde então na primeira parte criou poucas oportunidades de golo a equipa de Sérgio Conceição mais nesta segunda e nestes últimos minutos mas ainda não conseguiu aumentar a vantagem e enquanto não o conseguir o Desportivo das Aves vai acalentando ainda alguma esperança de poder chegar a um resultado positivo nesta visita ao Estádio do Dragão está também intranquilo ainda no banco de suplentes o técnico Sérgio Conceição porque também não está a fazer uma exibição de encher o olho o Futebol Clube de Porto que só venceu dois dos últimos cinco jogos sendo que uma dessas vitórias foi frente a uma equipa do Campeonato de Portugal no caso do Coimbrões ataca o Porto no Dragão à direita Manafá pode ir para a grande área lá vai ele da direita para o centro agora o passo para a esquerda é de lateral para lateral recebe Alex Delos adiantou do lado esquerdo faz o passo para Corona tenta rodar Corona sobre o adversário não vai conseguir passar Jesus Corona a bola está perto da bandeirola de canto é afastada por Yam Gá que entrega para o adversário é Bruno Costa Bruno Costa ao centro deixa para Otávio Otávio zona central devolve outra vez para Bruno Costa à esquerda joga com Alex Delos Alex Delos junto ao lateral marcado por dois adversários a bola vai chegar até Otávio é desarmado mas em falta segundo a equipa de arbitragem mais uma falta cometida sobre o camisola 25 do futebol Clube do Porto quando estamos já dentro dos 15 minutos finais de jogo no Dragão com vantagem mínima para a equipa de Sérgio Conceição que quer manter a distância para o líder exilado o Benfica deu essa oportunidade à equipa de Bruno Laje a equipa portista quando deixou pontos no terreno do Marítimo empate a um golo na visita ao Marítimo desta equipa de Sérgio Conceição que hoje tenta voltar às vitórias no campeonato antes de voltar aos jogos da Liga Europa é já na próxima quinta-feira que o futebol Clube do Porto joga frente ao Glasgow Rangers fora também o Sporting entra em ação na Liga Europa muito expectativa tendo em conta o momento que vive a equipa de Silas que vai jogar frente ao Rosenborg agora mais um livre batido e mais uma vez Alex Delos não está a conseguir fazer os cruzamentos como costuma fazer agora colocou de cabeça na grande área insiste o Porto Soares pode marcar o remate e a bola vai ao lado da baliza do Desportivo das Aves a um desvio num jogador da equipa de Leandro Pires que quase surpreende o guarda-redes situação de perigo junto à grande área ainda vai ter pontapé de canto a equipa portista nada podia fazer Aflalo precisamente por causa desse desvio que aconteceu na defensiva Avence ficou sem reação o guarda-redes saiu ao lado do porte esquerdo da baliza Avence canto à direita do ataque portista vai ser batido este pontapé de canto Alex Delos para a grande área atenção que a vcmente e a bola ao lado da baliza do Aves foi outra vez marcano nas alturas ganhou de cabeça mas não acertou com a baliza de Aflalo e finalmente um dos cruzamentos a que nos habituou Alex Delos saiu ao lado ainda assim o cabeceimento de marcano que desta vez não cabeceou inteiro só acertou até de raspão nesta bola o defesa central espanhol partia para a resposta o desportivo das aves mas foi atrilado fora de jogo a Wellington sempre um dos jogadores em maior evidência no ataque à vence este fora de jogo foi bem tirado Marco Pina? Sim, parece-me que o Wellington está efetivamente adiantado face ao último defensor do Clube do Porto O livre indireto já foi batido tenta sair em ataque organizado o Futebol Clube do Porto Anil Preira no grande círculo entrega para Otávio o passe rasteiro para a esquerda é para Alex Telles já para lá da linha do meio campo o Porto continua muito perdulário nesta segunda parte não consegue fazer o 2-0 lá vai Corona tenta a jogada individual junto ao lateral Corona adiantou para Alex Telles aparece Matumilos no corte contra a perna esquerda de Alex Telles é lançamento para a equipa do Aves que está numa zona muito defensiva ainda perto da grande área de Aflalo lançamento para ser executado por Matumilos lançou lá para a frente para o corte da defesa do Porto foi Marcano quem afastou de cabeça novo lançamento para o Aves agora uns metros mais à frente mas ainda antes da linha do meio campo com pouco mais de 10 minutos para jogar neste encontro 10 minutos até aos 90 mais o tempo extra que será dado por este árbitro Hélder Malheiro o vídeo-árbitro é Rui Costa dois jogos durante o dia de hoje dois jogos de grande esporting e futebol do Porto com várias decisões polémicas de arbitragem que também vão ser analisadas ao pormenor na Ligador que começa logo a seguir ao apito final de Hélder Malheiro no Dragão continua o Porto a pressionar à procura de mais um golo e tem bola a equipa de Sérgio Conceição bola para Bruno Costa zona central do elevado Bruno Costa para a esquerda é para Alex Tell levanta a cabeça pode ir para o cruzamento profere o passe para Corona já perto da grande área um para um com Matumilos individual este lance de Corona cruzou tensão perigoso e o corte da defesa do Aves a bola vai ser recolhida pelo meio campo a vence tentado a partir para o ataque o Wellington é travado em falta segundo o árbitro Hélder Malheiro falta que acontece ainda no meio terreno defensivo da equipa de Leandro Pires cometida pelo autor do golo que está a dar vantagem ao futebol Clube de Porto desde o minuto 13 até final jogo em aberto enquanto não houver mais um golo do Porto José Clácio sim curiosamente sim quando pensávamos que realmente o jogo ia ser diferente o que é um facto é que está a ser mais uma vez uma segunda parte algo cinzenta do futebol Clube de Porto muitos passos perdidos muita falta principalmente do meio campo para a frente num último passo está a ser um desastre mesmo que os dois pontas de lança em campo acho que o Sérgio queria finalizar com o jogo de vez mas o que é certo é que a equipa está com dificuldades em marcar o segundo golo enquanto estiver assim o desportivo das aves vai acreditando que é possível empatar no dragão para já está perto a equipa de Sérgio Conceição mesmo com vantagem mínima de garantir 3 pontos está em vantagem o desportivo das aves vai acreditando e recuperou a bola parte para o ataque mas perdeu-a logo de seguida lá vai o Porto atenção pode ser perigoso perto da grande área à esquerda a corona faz uma finta não consegue passar o mexicano tenta sair o aves para o ataque mas tudo muito complicado no setor mais recuado desta equipa de Leandro Pires agora um passe longo lá para a frente corta a vontade de Danilo Pereira mas perda de bola atenção ao contra-ataque do aves 3 para 4 sai o passe e ninguém do aves para receber era Carabá quem lá aparecia perto da grande área de Marte Cezinho acaba por tirar a defesa portuísta que agora vai partir para o ataque lá vai a corona à esquerda desmarca-se Zé Luís corona tentativa de passe era para soar descorta o aves insiste Bruno Costa a entrada da grande área pode fazer o remato sai fraco e ao lado da baliza do aves passa o perigo para a equipa de Leandro Pires passou por dois jogadores o médio do futebol Clube de Porto hoje surpresa no 11 portista deixou Mateus Uribe Mateus Uribe no banco de suplentes Sérgio Conceição aqui passou por dois adversários mas depois o remato não saiu bem ainda houve um desvio mas passou em claro a equipa de arbitragem a que deu o pontapé de baliza entretanto o Porto já recuperou a posse de bola Bato esquerdo outra vez com o corona tem estado muito em jogo o corredor esquerdo do ataque do Porto desde a entrada de Alex Telles é ele que tem bola e que faz o passo de curto para Bruno Costa Bruno Costa liberta no grande círculo é para Danilo Pereira adiantou para Zé Luís vai se aproximando o porto da baliza adversária agora com o Otávio que liberta rasteiro para Corona enfiamento a grande área pode ir para o cruzamento não prefere o passo para trás é para Alex Telles que adiantou outra vez para Jesus Corona ambos junto ao lateral vai sozinho Corona entrega novamente para uma zona mais recuada é para Bruno Costa pisa a bola olha para um lado deixa para Danilo Pereira vai depois aparecer Marcano a entregar para Pepe dentro do círculo central do relevado vai conservando a bola a equipa do Porto com o passo de Bruno Costa para a direita é para Manafá quase a perder vai mesmo perder o futebol clube do Porto recupera a estrela tentava adiantar para Wellington sai o passo atenção 3 para 4 contra-ataque perigoso pode ser um empate e o corte de Pepe Imperial mais uma vez o central do futebol clube do Porto numa situação em que o meio campo portista perdeu a bola e quase aproveitou o Alves para rematar a baliza de Marte Chesine cortou o Porto sai para o ataque bola para a direita é para Wilson Manafá Manafá com o apoio de Bruno Costa entrega-lhe a bola olha para a esquerda Bruno Costa faz o passo para Danilo Pereira que se solta mais para a esquerda ainda é para Otávio já perto da Grandiária jogada individual de Otávio pequena da Grandiária pode ir para o cruzamento faz o passo Zé Luís Grandiária é perigoso tenta rodar ainda Zé Luís vai acabar por levar a bola para fora da Grandiária mas insiste o Porto com Zé Luís não consegue o passo Zé Luís para uma zona mais central do relevado corta a defesa do Avos que há pouco teve uma grande oportunidade para chegar ao empate no Dragão Valeu Pepe com um corte mesmo no último segundo a conseguir antecipar-se ao jogador do Desportivo de as Avos que já só tinha o guarda-redes Agustin Marchessin pela frente quando mexe pela terceira vez na equipa Sérgio Conceição esgota as alterações lança Mateus Uribe para o lugar de Otávio para estes últimos minutos de jogo Mateus Uribe que deverá recuperar o lugar no 11 em Glasgow Sérgio Amaral Sim, eu acredito que sim Uribe tem sido um jogador importante no meio-campo do Flóculo Porto Para já é lançado nestes últimos minutos quando parte o Avos para o ataque A do esquerdo do ataque do Avos adiantou Afonso Figueiredo à procura de Carabá não vai chegar chega primeiro Pepe que atrasa para o guarda-redes Marchessin Marchessin na grande área demora tempo a libertar Marchessin vai a passo o guarda-redes do Porto agora sim passe longo pé direito era à procura de Zé Luís ganha nas alturas deixa para trás é para Bruno Costa adiantou para Zé Luís fica no relevado o cabo verdiano há falta sobre Zé Luís é isso o que decide o árbitro Helder Malhar Boa decisão aqui do árbitro Marco Pina Sim, estamos agora a ver a imagem da repetição a defesa do Avos atinge ali o jogador atacando o bloco do Porto falta existe falta de meramente sobre Zé Luís aproximamos-nos do desfecho deste encontro a altura de todas as decisões com vantagem mínima para o Porto que tem bola no dragão Rosamento de Alex Zelze contra um adversário a bola anda para trás vai ser recolhida pelo futebol Clube do Porto é lançamento para a equipa portista quando vai entrar Enzo Zidane na equipa do Avos o filho de Zinedine Zidane está já a receber as últimas indicações do treinador Leandro Pires e esta é uma altura em que tenta partir para o ataque a equipa do Avos mal passa mais uma vez o Avos tenta mas não consegue afastar-se da zona da baliza de Aflalo vai atacar o Porto outra vez à esquerda a bola para Corona desmarca-se Uribe ainda Corona tenta uma finta vem para trás Jesus Corona rodou e perdeu para Yam Gah contra o ataque do Avos atenção ao 96 Yam Gah vai com 3 jogadores a equipa do Avos ainda Yam Gah já está perto da baliza adversária tentava uma finta depois agarra perto da bola uma confusão com Danilo Pereira pareceu ter havido falta sobre Danilo Pereira mas o árbitro entende ao contrário pareceu ter sido claramente agarrado Danilo Pereira fica no relevado e não entende o capitão do Porto esta decisão de Helder Malhã considerou o árbitro considerou o árbitro do encontro que a falta foi de Yam Gah jogador formado no Quievo que agora joga no desportivo das Avos afinal era ou não ao contrário esta falta Marco Pina há uma falta inequívoca sobre Danilo contudo o árbitro selecionou uma falta que existe antes dessa falta do atacante do Avos ser seccionado ou seja a primeira infração é do jogador do Focco do Porto que não é Danilo é o jogador do Focco do Porto que comete falta sobre o jogador do Avos e essa falta que é seccionada pelo árbitro fica esse esclarecimento e é Yam Gah jogador que há pouco apareceu na cara de Márcio Chessin com um corte decisivo de Pepe um dos jogadores a que sai agora na equipa a vence é uma dupla alteração entre a Ricardo Rodrigues e Enzo Zidane duas alterações esgota também as alterações o técnico Leandro Pires num tudo por tudo para tentar vencer e com o Livre a favor Livre já batido tira a defesa do futebol do Porto vai sobrar para Afonso Figueiredo tenta encostar o Porto lá atrás da equipa do Avos Bela para a grande área caiu um jogador da equipa visitante segura Márcio Chessin que depois cai por cima desse jogador do Avos e parece ter ficado mal tratado Agustin Márcio Chessin isto porque já estava no relevado Wellington e foi por cima do brasileiro que caiu Márcio Chessin ficou em dificuldades físicas o guarda-redes titular da equipa do Porto depois daquela dupla alteração do desportivo das Avos que tenta ainda chegar ao empate neste jogo tenta pelo menos levar um ponto do estádio do Dragão está cada vez mais perto por outro lado o Futebol Clube do Porto de segurar esta vantagem até a final já estamos no minuto 87 está recuperado Agustin Márcio Chessin e já deixou para Pepe Pepe vai tentar sair a jogar bola longa de Pepe para a esquerda é para Alex Sells recebe um pouco atrás da linha do meio campo entrega para trás é para Ivan Marcano autor do gol que vai dando vantagem ao Porto neste jogo frente ao desportivo das Avos estamos já muito perto do final deste encontro no estádio do Dragão quanto ao jogo em Braga que decorre a esta mesma hora no estádio municipal de Braga vai-se mantendo a vantagem do Famalicão com 67 minutos de jogo o Famalicão joga com menos um mas vai surpreendendo a equipa treinada por Sapinto que a manter esta derrota vai ficar já muito muito longe dos lugares da frente do campeonato no Dragão o jogo está mais perto do fim ataca a equipa do Avos à falta de Danilo Pereira sobre estrela perto da entrada do Grande Círculo falta assinalada ao capitão do futebol do Porto emoções à flor da pele porque este é um resultado com apenas um golo de diferença o Porto tenta assegurar a vantagem até a final já o desportivo das Avos tenta chegar ao empate tem muito pouco tempo para fazê-lo o lanterna vermelha deste campeonato que entrou a precisar urgentemente de pontos mas está na iminência de mais uma vez a sair derrotado a confirmar será a nona derrota consecutiva para o desportivo das Avos a que viu agora ser assinalado um livre indireto por fora de jogo fora de jogo claro de Wellington pontapé livre para Agustin Marchessin bater vai bater o guarda-redes argentino do futebol do Porto bola enviada para o meio campo adversário saltou Alex Teles consegue recolher vai deixar para trás bola para Mateus Uribe tenta fugir para a esquerda Uribe ainda o jogador reforço do Porto para esta época deixa para Alex Teles pode ir para o cruzamento estava à procura do pé esquerdo encontrou e deixa para Bruno Costa zona central o Porto instalado no meio campo adversário a bola viaja até à direita Manafá cruzou meia altura atenção estava já a fazer o movimento para cabecear a baliza Zé Luís a bola foi afastada da grande área o relevado do Dragão também não está em grandes condições a bola vai dando saltinhos à semelhança daquilo que ontem aconteceu no Estádio da Luz no jogo entre o Benfica e o Rio Ave o Porto está no ataque Soares vai fazer o passo para a grande área não chega Zé Luís recolhe aflalo um minuto e meio para os 90 é esse minuto e meio que separa o futebol de Porto de uma vitória no campeonato que permite voltar a ficar a dois pontos de distância para o líder isolado o Benfica foi assim a que estas duas equipas entraram para esta jornada 10 do campeonato jornada essa marcada pela derrota do Sporting em Tondela o Sporting que corre agora o risco de ficar a 8 pontos de distância não só do Futebol Clube de Porto como do Famalicão que ainda vence no terreno do Sporting Braga com 20 minutos para jogar no estádio da equipa treinada por Sapinto certo é que o Sporting vai ficar a 10 pontos da liderança e por isso praticamente disse adeus ao título da equipa de Silas um momento que será também discutido na Ligador que começa já a seguir assim que soar o apito final de Hélder Malheiro para já estamos no minuto 90 no Dragão bola para Bruno Costa tenta partir para o ataque perdeu atenção ao Aves aparece o corte de Ivan Marcano bola ganha a altura vai sobrar para a equipa visitante vai pela direita atenção bola para Ricardo Rodrigues cruzamento é contra o corpo de Alex Teles lançamento para o Aves aperta a grande área atenção Enzo Zidane vai para a grande área e aparece o corte de Danilo Pereira situação de algum perigo dentro da grande área de Marcesin terá interrompido a equipa de arbitragem considera que houve empurrão de Enzo sobre Danilo Pereira fica no elevado o capitão do futebol Clube do Porto já aparecia em situação de finalização em zona de finalização o jogador formado no Real Madrid que até se chegou a estrear na equipa principal do Real pela mão do pai Zinedine Zidane entrou para estes últimos minutos do jogo no estádio do Dragão a ponta pé livre para Agustin Martins assim bater estamos já para lá do minuto 90 continuamos também a ver imagens que nos chegam ao segundo do estádio do Dragão no canto inferior esquerdo do nosso ecrã bola para Zé Luiz tenta rodar de costas para a baliza cá está Alex Delz em ação ele que não consegue receber o passo de Zé Luiz está em bola agora o 13 do Porto entrega para Bruno Costa o árbitro deu 4 minutos é o que falta jogar nesta recepção do Porto ao Aves vai resistindo a equipa do Porto mas o Aves não desiste de tentar chegar ao golo do empate ponta pé longo de Martins ganha nas alturas Falcão ainda Falcão vai adiantar para a estrela atenção ao desportivo das Aves põe no carto Wilson Manafá mas em falta segundo o árbitro Hélder Malheiro e protestos por parte de Manafá que interrompe esta jogada de contra-ataque do Aves falta em cima da linha do meio campo quando já temos um minuto de tempo extra cumprido três para jogar no Dragão vantagem mínima está a dar também muitas indicações para dentro de campo o técnico Leandro Pires com o desportivo das Aves a tentar o tudo por tudo para chegar ao empate nesta visita ao futebol Clube de Porto tem já muito pouco tempo para fazê-lo o Porto está muito bem encaminhado para voltar a vencer atacava agora o Aves mas deixou fugir a bola lançamento para o Porto o passe foi com muita força feito por estrela para o lado esquerdo para Caraba lançamento para Wilson Manafá dois minutos e meio para o final dos quatro que foram dados pelo árbitro Hélder Malheiro Leandro Pires o treinador da equipa do Aves não desiste ainda acredita no golo do empate mas é o Porto que tem bola ou tinha bola melhor dizendo lá vai o Aves para o ataque atenção a zona central fica ali a pedir falta a equipa visitante que continua com bola Ruben Oliveira vai deixar para trás Ruben Oliveira a bola até ao lado direito para Matumilos Matumilos do lado direito é entrega para Ricardo Rodrigues para libertar levantou para Matumilos e o carto é bom de Alex Del descortou saiu a jogar faz o passe para Bruno Costa lançado contra-ataque o Porto Bruno Costa para Soares assegura a bola Soares à esquerda ainda no meio campo defensivo do Porto o corte para fora é de Falcão lançamento para a equipa treinada por Sérgio Conceição que mostra o desalento no rosto não está satisfeito Sérgio Conceição pela forma como tem jogado a equipa do Futebol Clube do Porto nesta recepção ao Desportivo das Aves mais uma vez em destaque as opções do técnico portista que também serão discutidas no ligador que começa já a seguir o próprio Sérgio Conceição vai ter oportunidade de explicá-las na sala de imprensa para já dois minutos e meio para jogar e posso bola para o Aves bola para a equipa do Aves à falta de Bruno Costa dentro do grande círculo livre para a equipa do Aves que vai provavelmente colocar grande parte da equipa na grande área sobem os centrais do Aves livre para ser batido do interior do grande círculo a bola vai ser despejada para a grande área estamos a um minuto do final do jogo no Dragão vai tentando resistir o Porto bola para a grande área atenção onde viu de cabeça é Falcão ainda Soares na luta acaba por tirar o avançado brasileiro mas sobra para a estrela a abertura para a direita é o tudo por tudo do Aves último minuto no Dragão bola para Ricardo Rodrigues vai tentar o passe para uma zona interior houve ali uma falta que o árbitro não assinalou deu a lei da vantagem bola para a esquerda ataca o Aves lá vai Carabá pode ir para a baliza arrisca o remate e este vai quase para fora do estádio este remate de Carabá tentativa do Aves mas sem qualquer perigo para a baliza de Marte Gési não foi a melhor solução esta escolhida pelo jogador que foi lançado por Leandro Pires já nesta segunda parte remate desastrado de Carabá quando estavam vários jogadores do desportivo das Aves na área à espera do cruzamento naquela que pode ter sido a última oportunidade para o Aves chegar ao empate vai ser a ponta pé de baliza para Agustin Marte Gési estamos a poucos segundos de esgotar os 4 minutos dados pelo árbitro bateu Marte Gési vai olhando o árbitro Hélder Malheiro para o relógio para já continua o Porto no ataque à esquerda mau passa recupera a estrela mas entrega para o adversário ainda Soares Soares à esquerda deixa para trás o Porto vai trocando a bola lá atrás agora aparece Danilo Preira e apita o árbitro termina o jogo o Porto venceu por 1-0 Nuno de Sousa Moreira daqui a poucos segundos vamos ter a oportunidade de ver estes golos aqui na CMTV